Uma tragédia anunciada. Três casas desabaram hoje na zona norte da capital. O susto foi muito grande, mas felizmente ninguém ficou ferido. No mês passado, um vídeo gravado por um morador denunciou a situação precária da estrutura onde essas casas foram construídas. Era por volta do meio-dia quando os moradores dessas três casas localizadas na rua Santa Terezinha, no bairro Cidade Nova, na capital, levaram um susto. Esse muro veio achado há muito tempo. Aí a gente com medo hoje, disse assim, não, está estrelando alguma coisa. Só o Pedro começou a olhar, o dono da outra casa começou a olhar. Diz assim, mas esse pedacinho aqui que está rachado, vamos consertar? Ele foi comprar até um carrinho de areia e um saco de cimento para consertar. Aí depois eu falei assim, não mexe nada aí não, porque vai desabar. Foi quando todo mundo aqui viu o alicerce, esse alicerce aqui mesmo, rachando, caindo uns pedaços. Foi quando todo mundo disse, olha, corra daí de dentro que vai, que vai desabar. Foi quando ele saiu correndo. Então foi um grande milagre que deu. Deus, agora nós estamos desamparados, porque realmente nós não temos onde ir. O vendedor de frutas, seu Manuel, é dono de uma das casas. E ainda nervoso, poucos minutos depois do desabamento, tenta explicar como tudo aconteceu. Eu ia descendo a escada, eu ia descendo a escada, aí a minha esposa, sem ter nem pra quê, a minha esposa gritou. Olha, o muro tá arriando. Aí vinham os carros de lá e eu mandei o pessoal parar ligeiramente. Daqui a pouco, aí começou a riar tudo. Começou a riar tudo, então tá esse desespero aí. Eu não sei se quer que eu diga, mas não. Eu tô meio nervoso. Não, a gente trabalha tanto, tanto suor, tanta coisa pra gente ver esbagaçado desse jeito. Os destroços das casas ocuparam a rua e impediram a passagem de veículos. A Defesa Civil isolou o local. Ninguém ficou ferido. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Major Silvio, as famílias receberão o atendimento de uma equipe formada por assistentes sociais. Cada família das três casas atingidas terá a situação analisada. Por enquanto, todas as famílias em caráter emergencial serão direcionadas para um abrigo provisório. Interditamos a via e ficará interditada até que a gente consiga recolher através da insulina todo o entulho da via e que a rua apresente uma condição de segurança para trafegabilidade. Recentemente, por meio de um vídeo, o morador do bairro Cidade Nova chamou atenção para o risco de desabamento. Mas, mesmo assim, o pior aconteceu. Bom dia aqui no bairro Cidade Nova, na rua Santa Terezinha. Pior que uma tragédia, só uma tragédia anunciada.